Perfume, poesia da arte Por que que é bom sentir o suor e o mágico? Muscozinho ou magão? Ou quem sabe? Muscozão Mas eu sinto que seu perfume Quando se desedoriza seus braços Me encanta, traz um bom jeito de amor minha Tão bela, tão cheiroso Por que mesmo sabendo que você Gosta de ser tão assim moleque? Brasileiro e suado Mesmo assim, mesmo sabendo Que no banheiro Água que sai do seu corpo Ao se orinar Mas, mas ainda é tão lindo Saber Que além do seu suor e seu Hummm Necessário Limpar o organismo Também tem a sedução No seu perfume Do suor Tan 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 Oh oh Do seu cheiro Ao precisar tomar um banho Ainda seduz com seu cheiro Com jeito de Cheiro ruim Com suor tão assim Precisando de um banho Mas ainda está em seduzir E depois de um banho Ao seu perfume Tanto me encantar Seu perfume Seu cheiro Seu leito de moda Do moleque Que curte rec Cheio de esquemas De querer aprontar Suar, brincar Suar, xingar Falar palavrão Mas depois De coca É uma bela Roupa Que é ensuado Cacarrupa De gargão Tomar É seduz tanto Mas também ao tomar banho A se perfumar Está a me fazer tanto te amar Com seu cheiro de novo Garoto Garoto De um show Encantado Perfume Nos livros Com suas fotos No notebook No notebook No notebook No notebook O que é ensuado O brasil O brasil Ah, de tão cansado, e aquele cheiro ruim de macho que seduziu Está a lhe encantar ainda mais com seu cheiro de perfume Na poesia da arte, junto garoto Seus braços musculosos e brancos, seus lábios secos, meio branco rosado E seus olhos claros, meio escuro, misturado da escuridão com a luz Da brilhante, luz das plantas do couve Ah, ah, tua face, cor de esmeralda, que parece mais um couve Com pepino da casca por cima E seu gosto Ah, suave de uma maçã verde, mais parecido com uma uva verde com goiaba verde escura Ah, tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan Ah, ah, ah Ah, ah Já comeu uma maçã verde com sal Ah, que delícia Aparece seu braço e suas costas Aquei suor figado Mas mesmo assim o seu cheiro de macho branquel Com suas bocas super suais Depois por fumar ou tomar banho Vem dizer que é meu maluco Ao momento do cheiro de suor Cansado, ao mesmo tempo limpo e super delicado Mas vem me abraçar, vem amar Pois não quero só que você me diga Que tem um jeito tão assim de macho Mas também sabe amar Me conquistar Tanto me encantar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, tam, 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 tam Ah, maçã verde, goiaba verde Seus olhos da natueta no couve Com goiaba verde escura Uvas Pepinos Que é uva verde A eu esparramar com a água da fruta Da uva verde nos seus braços No seu suor de brinquedo macho E nos seus peitos Com aquele suor fedido de macho Super brasileiro E eu andei Sua barriga com suor de garoto Super brasileiro Ah, suado Ah, que ao se perfumar Diz que está a me seduzir Com um macho super completo Inteiramente desejável Perfume, poesia da arte Ah, ah, perfume Poesia da arte Ah, ah, perfume Poesia da arte Ah, perfume, poesia da arte Ah, 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 perfume, poesia da arte Ah, 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 ah Ah, seus braços amorosos, que eu dou tanto carinho, no seu braço musculoso de macho, ah, seu suor sagrado, tan 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 tan, ah, tan 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 tan, ah, tan 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 tan, oh, que corpo de branquel super macho, seu suor, seu fedor, diz que eu vou desistir de você. Porque tô conchego, meio estranho, mas ao se perfumar, você diz, seja bem-vindo, eu estou aqui pra te mostrar e te provar que sou lindo garoto, tan 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 suados, com poeira, da sujeira, do ar e do... os objetos das coisas dos gás. Perfume, poesia da arte. Perfume, poesia da arte. Perfume, poesia da arte. Perfume, porfume, zoando, poesia da arte. Perfume, poesia da arte. Perfume, poesia da arte. a sentir sua falta, os cheiros de vida, suor, calor, amor, jeito de amar, seu olhar, sua beleza, seu respirar, sua saliva, seus toques, seus lápis, seus cabelos lisos, suas mãos super fortes e pesadas, mas com seus braços super brancos, sem sinal de algo estranho, mas algo totalmente encantador, de um jovem, super belo, essa música chama perfume, poesia da arte, obrigado hoje, hoje é dia 20 de janeiro de 2021, hoje é quarta-feira, é isso aí, meu nome é Giliade Cristaldo Mariuzzi, meu nome é Giliade Cristaldo Mariuzzi, tenho 35 anos de idade, sou vegetariano, como carne, como peixe, não odeio mel, não como mel, não tomo café, não tomo nenhum tipo de alcoóica, nunca fiquei bêbado durante toda a minha vida, tem mais de 16 anos, esse ano vai ser mais de 17 anos, sou vegetariano, sou vegetariano desde o ano 2004, quando eu tinha 18 anos de idade, sei, oh yeah baby, seus raps, seus beijos, seus dentes brancos, seu jeito de rapper super marginal, mas com seu perfume mostra que é melhor, mais bonito, mais perfumado, e mais branco e lindo, cheiroso, que um garoto cheio de dinheiro, mas seus braços são lindos, jovens, fortes, seus lábios são tão perfumados, que mesmo você, não morando em uma mansão, você vale muito diamante ouro, muita riqueza, são seus hábitos, e aí